A cena do stress com os gestores. Epá, tive um stress com uma professora de inglês, quando era chaval, porque estava a jogar, tinha tido educação física, e íamos ter educação física, íamos ter avaliação de basquete. E lembro-me perfeitamente desta merda. Era chaval, puto, fiquei traumatizado com esta merda. Tipo, estou a falar sério mesmo. Tipo, estava a jogar basquete, mas estávamos a treinar, as cenas, tipo, como é que se faziam, porque íamos ter a avaliação de basquetebol a seguir na escola. Tipo, no quinto ou no sexto ano. Não me lembro se era quinto ou sexto. E, basicamente, uma das cenas da avaliação era o passo. E o passo, tínhamos que dar um passo. Portanto, sem levantar o passo, o pé de apoio, o passo era, tipo, recebias a bola, metias o pé para trás, porque é tipo o pé pivô no basquete. E, tipo, sem dar passos, portanto, sem lançar o pé de apoio. Quando recebias a bola, metias o pé para trás e depois fazias o passo com o pé para a frente. Então estávamos todos a treinar, tipo, a fazer, mandar a bola uns aos outros e tal. Depois, tipo, a fazer os lançamentos livres, porque havia a avaliação de basquetebol. E nós estávamos com... Estávamos na hora de almoço ou qualquer merda e a seguir à tarde íamos ter a educação física. Epá, então não é que a minha professora de inglês, puto, veio a passar atrás de mim. Eu já era alto na altura. O que acontece? Tipo, eu meto a perna para trás, faço uma rasteira na mulher do caralho, eu só sinto a mulher a bater em mim. Estás a ver? Eu não vi, minimamente, a professora. A professora cai estatelada no chão. Ainda por cima, a mulher, tipo, tinha tido um problema, tipo, uma trombose, o caralho tinha uma mão, tinha uma mão para dentro. Estás a ver? Não conseguia mexer bem uma mão, tinha uma mão, tipo, assim, para dentro. Estás a ver? Fechada. E tinha a cara meia torta e o caralho, olha. A mulher começa aos berres e o caralho. Eu a levantá-la do chão, a perguntar se ela se tinha magoado, não sei o quê. Depois começou-me a acusar de eu ter feito a rasteira de propósito. Uma criança, não é? Em sexto ano, tens 11 anos, mano. Eu, em pânico, nunca fiz mal a ninguém, mano. Foda-se, mano. Eu não sabia o que é que havia de fazer. Um stress, vocês estão-se a rir, mas eu lembro-me bem. Eu a dizer à mulher, mas não foi de propósito, eu não a vi. Viste sim, senhor, aí o caralho. Eu, foda-se, mas eu não a vi, porque é que eu ia fazer uma rasteira. A minha sorte é que, eu como era conhecido na escola, porque, pá, nunca tinha tido problemas, deu-causar os problemas, nunca me metia com ninguém, era bom aluno e não sei o quê, lá me safei com um aviso. Portanto, ninguém acreditou em mim. Os meus pais acreditaram em mim, a minha família acreditou em mim, mas na escola, safei-me com um aviso. Para não ser suspenso e o caralho, porque tinha feito-me arrastar ao professor. A velha era a Battlescard, que é de puta. Oh, mano, fiquei bué. É verdade, mano. É verdade, mano. Não estou a brincar, ela tinha tido uma trombose qualquer. O Yoshi já meteu a Demp, se calhar falou comigo nos franches. Fiquei mesmo em pânico com essa merda. Depois, reuniões, e os meus pais, eu nem sequer podia estar presente para me defender, quer dizer, os meus pais é que vão falar com os professores, e eu é que vi o que é que aconteceu e os meus pais é que vão lá defender-me. Os meus pais estavam a trabalhar. Foda-se, um stress do demónio, mano. Uma coisa do outro mundo mesmo. Caga nisso. Yoshi, Yoshi. Lembro-me disso. Lembro-me disso. Lembro-me, sim senhor. Depois, estou-lhe só a perguntar o ranking e a gente já vai ver. Depois, lembro-me de outra, foi para aí no oitavo ano, história. Oitavo ou nono ano. Tínhamos três perguntas numa puta de um teste, o meu professor era cego. O professor cego era o querido de toda a gente e o caralho. Um velho cego professor de história. Há cinco estrelas, o professor, o é da culto e o caralho, como todos os professores de história, o trabalho deles é ser cultos. Foda-se. Então, tipo, basicamente, cheguei lá, o teste era três perguntas, tu respondias às três perguntas. Uma valia uma valia trinta, a outra trinta, a outra quarenta. Portanto, trinta por cento, trinta por cento, quarenta por cento, para teres os cem por cento. E eu? Pá, tinha jeito da história, eu disse, sim senhor. Ora, teste, faço o teste. E depois a avaliação era, o gajo ia com um gravador, tu contavas a história lá do teu teste, lias as respostas, as três respostas, e eu, sim senhor, próxima pergunta, próxima pergunta. Qual é que era o problema? A pergunta do meio, que valia trinta por cento, trinta por cento de valor, era dúbia? Era dúbia? Tipo, eu não sabia que tipo de matéria que ele queria, tendo em conta a pergunta. Então eu respondi, a parte da matéria que eu achei que era a que ele queria. E recitei ali a matéria toda, e o gajo deu-me zero, porque queria a outra matéria. Nessa pergunta, foda-se, e depois ainda por cima tirou-me cinco por cento numa outra pergunta. Portanto, tive sessenta e cinco por cento, tive quarenta na pergunta de quarenta, vinte e cinco numa pergunta de trinta, e zero na outra pergunta de trinta. Bem, entrei em asco mesmo. Virei-me para o homem, desculpe lá, mas você está maluco da cabeça, a pergunta está mal feita, se você não sabe fazer perguntas em condições, eu respondi àquilo que você perguntava, ah, mas isto era relativo, ou não sei o que, isto era sobre a revolução industrial, só que era em vários sítios, era a revolução industrial em Inglaterra, depois em Itália, em França, Estados Unidos, e o caralho. E a pergunta era dúbia, e a pergunta era dúbia mesmo de caras, era dúbia. Eu li a pergunta setenta vezes e não sabia, para que lado é que havia de ir? Está a ver? Sessenta e cinco por cento no teste. Bem, foi direitinho para o conselho diretivo, caga nisso. Discuti com ele, o gajo não sei o que, o caralho, é? Sim senhor. Então vamos lá perguntar ao conselho diretivo, se há lá mais professores de história, se esta merda é dúbia ou não. Os professores de história diziam-me todos, tens razão, epá, mas tens que respeitar o professor, e o caralho, e não sei o que, não sei o que mais. E eu acho tantas, mas o quê? Tenho que vazar as vistas para perceberem o que é que estou a dizer? Ok, então se a puta da pergunta é dúbia, e se eu tenho razão, porque é que eu tenho menos percentagem, e o caralho que for desta merda? E depois fez isto a mim, e fez isto a mais alunos, porque houveram mais uns quatro ou cinco gajos, que não perceberam a pergunta, e que fizeram a mesma resposta que eu, entre aspas. Está a puta armada, mano, disse logo, onde é que, vou já chamar os meus cotas, e o caralho está tudo fedido aqui dentro desta escola, se isto é assim, sou cego, que faça o que quer, pá, puta que pariu, é cego de aulas em condições, pronto, ninguém abria, não sei o quê, caixa de Pandora e naquela merda, e pronto, estou-me a cagar, estou-me a cagar, essas merdas estou-me a cagar, um gajo é cego, tudo bem, coitado, mas foda-se, se fez merda, fez merda, mano, estás maluco, ou o quê? Mano, passei-me dos cordos mesmo, e aquilo que me irritou, eram os gajos a defender o cego, estás a ver? Por ser cego, mas não impliques com esse professor e tal, eu não implico com ninguém, mano, isto é ridículo, percebem? Bem, passei-me dos cordos, mano, os professores têm sempre razão, não têm nada, os professores estavam-me a dizer que sim senhor, percebiam perfeitamente o meu ponto, então se percebem o meu ponto, até posso responder já aquilo que ele queria, se ele queria esta matéria, eu digo-lhe, eu lembro-me da matéria, tínhamos estudado aquilo que é uma semana, eu digo já, vomito já cá para fora a puta da matéria, agora darem-me 65% de uma puta de um teste de história, isso é uma pessoa que não estuda, porque história é só estudar, 65% de um teste de história, eu chego a casa, olho para os meus pais, não estudaste, estou fodido, na faculdade tive stresses grandes, mas só com um prófio, mas caga nisso. Fiquei injustiçado, não pode ficar assim, eu levava as aulas a sério, não faltava as aulas, esforçava-me, não pode ser, não. Ora bem, o Yoshi é Silver Elite Master, a jogada-se 2, portanto, peguem nas pipocas, que isto vai ser uma loucura. Desculpem lá, algum surdo mudo me pediu um cigarro, e que ainda não sei a resposta é essa. A escola dá sempre razão ao profe, mentira, Diogo. Eu fui encarregado de, não era encarregado, era, não era diretor da turma, era o, opa, aquele gajo que ia às reuniões, pá, como é que se chamava? Os meus colegas votavam sempre em mim, foi pá, e desde o sétimo ao décimo segundo, fui sempre o delegado de turma, era delegado de turma que se chamava, na minha altura, pelo menos era assim. E eu fui, um, 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 ok, deixa eu ver. Ele não quer ver esta demo, quer ver outra que enganou-se no link, se queres ver, pá, e eu era o delegado de turma, e houve vezes em que, nas reuniões e tudo, pá, os alunos tinham razão. Eu, houve uma vez, puto, numa aula de francês, no meu, o quê? Nono ano, ou caralho, estávamos na aula de francês, havia um chaval que era todo maluco dos cornos, era meu amigo, mas era maluco dos cornos, e estava a olhar para a professora, a professora olhou para ele, ah, não sei o quê, estás a olhar para mim, estás a prestar atenção nenhuma, começou a embirrar um com o outro, não sei o quê, e o gajo disse assim, pá, para de embirrar comigo e não sei o que mais, e a professora não sei o quê, e o gajo não sei quanto, ah, mas é para a rua, e começou aos berres e não sei o que mais. E eu virei-me, népia, e se vai para a rua, porque está a discutir consigo, porque não concorda com o que está a dizer, vamos todos, porque isto, há tantas temos todos que concordar consigo, você percebe, é de francês, não percebe mais nada, portanto, o rapaz é para o caralho, levantei-me, sem insultar, levantei-me, se ele vai para a rua, vamos todos, porque eu também concordo com ele, portanto, mas não me lembro qual era a discussão, e saí porta fora, saí com ele, os meus amigos vieram logo todos atrás de mim, as únicas pessoas que ficaram dentro da aula, eram aqueles que já tinham tantas faltas disciplinárias, que ainda não podiam sair, porque se não chumbavam, então foi tudo direto para o conselho diretivo, saíram as gajas todas, e o caralho, tudo, um luxo cá fora, tudo de aula livre, não sei o quê, conselho diretivo com o colega, andamento, passa-se isto, 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 e acabou, reunião, não sei o quê, com o delegado, e não sei o quê, com os encarregados de educação, beca, 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 e a professora de francês calou-se, e acabou, e arrumou, estás maluco ou o quê? Não custa nada, pá, quando tens razão, tens razão, agora não faltas ao respeito a ninguém para não perderes a razão, não custa nada.